Malta, bem-vindos a mais um vídeo. Não, o título não é enganador e é mesmo assim que alguns dos vossos carros ou alarmes com localização GPS desaparecem. Não é todos, isto não é a chapa 5, mas muitos deles é assim que perdem o sinal. Eu fiquei a pensar se fazia este vídeo ou não porque já sei que há malta que vai dizer, ah, mas estás a mostrar que isso existe, onde é que isso se vende, etc. Pessoal, isto, quem é fã de carros sabe onde é que compra. Isto está de livre compra para todos vocês. Está no Ebay, está na Banggood, que foi de onde este item vem, está em vários sítios para comprar. Isto é um inibidor de localização GPS, que é nada mais nada menos que isto. Este aparelho, esta pequena coisa de ligar ao isqueiro, faz com que o vosso carro ou o vosso GPS fique out, desaparece completamente do mapa. Eu vou-vos mostrar aqui um exemplo prático. Eu tenho aqui, saquei um programa de localização GPS, deixem-me só ligar aqui o meu GPS. Isto, está ligado. E ele diz-me que eu estou nesta localização. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas indica que eu estou nesta localização. 38, 49, 9, 21. Eu vou ligar. Eu vou-vos mostrar mais uma vez. Está tudo a funcionar. Está aqui a localização. Está aqui embaixo. Eu agora vou ligar isto ao isqueiro. Vamos esperar um pouco de lembrar que a minha localização ainda está cá. Está cá, ainda está a funcionar. Isto demora uns segundos, não sei se chega a um minuto, até desaparecer totalmente o sinal de GPS. Só tocar no ecrã para ele não apagar. Ainda está disponível. 38, 49, 9, 21. Deve estar quase. Está cá ainda. E desapareceu. Aqui está. Vocês conseguem ver, há procura de sinal de GPS e não há. Simplesmente, não há GPS. Demorou mais do que eu estava a pensar. Demorou cerca, se calhar, de 20, 25 segundos, até desaparecer totalmente a localização de GPS. E agora ele vai ficar aqui. Às voltas, às voltas, às voltas. E nunca vai aparecer mais o sinal de GPS até isto estar conectado. Eu vou desligar isto daqui. Está desligado. O telefone está à procura de sinal. À procura, à procura. E já voltou. Aqui está. Já voltou novamente o sinal de GPS. Isto funciona e funciona bem. O que eu quero dizer com este vídeo o quê? Para vocês não ficarem descansados ao meter um alarme com localização de GPS. O que é que eu aconselhava? Primeiro, pedirem um produto destes, caso seja do vosso interesse. Lembrando, há marcas que me mandam coisas para eu apresentar. Eles é que escolhem para eu promover um produto. Isto não. Isto escolhi eu para vos alertar. Que isto vai servir para quê? Primeiro, se vocês já tiverem um alarme com GPS, para verem se o vosso é afetado. Ligam a isqueira e veem se o vosso carro desaparece da localização. E no caso de irem adquirir um alarme com GPS, testam na loja. Porque muitas das vezes os próprios vendedores não sabem se este tipo de equipamento funciona com o localizador GPS deles. A malta que afanda carros tem disto mais sofisticado. Isto é um exemplo de uma coisa que custa 5 ou 8 euros, que vos inibe a localização do carro, telemóvel, do que quer que seja. Se vocês tiverem uma namorada controladora por GPS, andem com isto do carro, que ela não sabe por onde é que vocês andam. Também quem tem empresas que controlam os empregados via GPS, vocês são um empregado controlado via GPS, comprem isto, coloquem no vosso carro, andem às voltinhas com o carro da empresa à vontade, quando chegarem ao destino tiram e ele volta a estar online. Vá, não façam isto. Isto serve apenas para vocês verem e comprovarem, caso queiram. Isto, vou deixar o link na descrição, veio da Banggood, custa para aí 5 euros. É uma ferramenta que permite vocês verem se o vosso carro, se o vosso alarme está vulnerável a este tipo de produtos e para se precaverem de futuros roubos. É um produto muito perigoso, muito perigoso. Não faz mal a ninguém e faz mal a muita gente ao mesmo tempo que meus ricos carrinhos, não é? Às vezes a gente pensa, ei, eu tenho um alarme GPS, veja onde é que ele está. Não, olha, cuidado. Malta, fiquem bem. Na descrição vai estar as minhas redes sociais, as minhas plataformas de apoio, se quiserem apoiar o canal. Grande abraço e um grande agás. E cuidado com isto. E vocês, que as namoradas vos controlam por GPS, voltem a repetir. Dá aquele truque. Gás, malta. Tchau, tchau. E aí Obrigado.